Namastê Namastê Depois de dois anos saindo do ashram da nossa clínica lá do Pancha Karma voltamos ao nosso Navagraha Purana Aeeeeee Namastê Bom, então, no momento em que Katcha estava saindo lá do ashram do Shukra ele encontrou com a filha do Shukra, a Devayani já estou mais santo que cuidado agora e ela falou pra ele você sabia que você fica ainda mais de gatão depois de ter ressuscitado pela segunda vez? e aí ela falou assim num tom jocoso né e o Katcha respondeu mas isso tudo é por seu mérito porque você se recusou a tomar qualquer tipo de bebida ou comida até eu voltar então, Devayani eu estou em dívida contigo, como é que eu posso te pagar essa dívida? como eu posso te retribuir isso? aí ela olha pro lado assim eu acho que tem um jeito e ela pergunta então, eu posso dizer como é que é pra você me retribuir? aí ele fala claro, o Katcha né qualquer coisa que você peça mesmo assim isso não vai ser capaz de que eu retribua isso mas o que você fez né no geral mais do que a minha própria vida duas vezes a minha vida eu devo isso a você ela responde eu não quero a sua vida eu quero o seu amor aí o Katcha responde mas Devayani como assim? você sabe que eu tenho um afeto e um amor abundante por você e aí ela responde eu sei disso mas 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 com um olho assim meio safadinho ela fala eu quero que você se case comigo aí ele responde Devayani assim como se o trajado você enlouqueceu você perdeu o juízo? aí ela responde sim perdi perdi desde o dia em que eu te vi pela primeira vez daquele primeiro momento amor à primeira vista o que é bem interessante ressaltar nessa história esse aspecto do amor à primeira vista relacionado à energética do chukra o meu coração não 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 era mais meu não me não era mais da minha é posse e ela pergunta qual é a grande surpresa? desde o dia em que você chegou Manmata o Deus do amor nos uniu nos uniu em casamento aí é isso que a gente vai casar agora é apenas uma formalidade do nosso amor aí ela fala a Devayani assim muito perdido é ela continua se declarando que desde o dia em que ele chegou ela só pensa nele ela só sente ele ela só respira ele até que em algum momento Kátia olha e fala Devayani você está vivendo uma uma ilusão você está vivendo uma uma projeção uma qualquer coisa aí e ela fala Kátia e aí ele fala você sabe qual é a a relação correta entre um discípulo e a e a filha do seu guru? aí ela responde de uma forma assim e ele fala você sabe qual é a relação entre o discípulo e o mestre e também a relação entre o indivíduo e aquele que deu a vida a ele? o Kátia pergunta incisivamente aí ela fala eu não sei aí o Kátia já com um certo tom de raiva fala claro que você sabe você sabe muito bem você sabe que uma filha de um guru para um discípulo é como uma irmã e você sabe também que o guru e aquele que dá a vida são para uma pessoa ambos são como um pai e a Devayane está lá tipo o que esse cara está falando? então aí ele complementa você é a filha do meu guru isso faz de você a minha irmã e também o seu pai é ao mesmo tempo o meu guru e aquele que me deu a vida isso faz dele o seu filho então por favor perceba essa realidade e abandone essas suas demandas sem noção aí ela olha com o olho vermelho de raiva assim seu seu traste agora eu consigo perceber que você tudo que você fez foi apenas para alcançar o mantra Sandivani todas as suas falas de afeto todas as suas demonstrações de carinho eram apenas farsas você é um traste e aí tipo já estava lá raivosa assim com o radius com a paixão com todo o ódio do mundo bom e o Katia responde ali de uma forma assim polida e tal eu vou dizer novamente tudo que eu senti aqui tudo que eu expressei aqui vieram do meu coração é você que transformou isso em algo de luxúria você é a pessoa que falsa você é a pessoa que errada e não eu então ele nesse momento se despede dela e fala eu tenho toda a gratitude no meu coração irmã pela sua pelo momento que a gente compartilhou aqui junto e eu estou indo embora porque o meu guru me deu autorização de partir que também envolve esse aspecto do bate-boca que também tem muito a ver com chucre bate-boca assim em relação de namoro etc DR? mais do que DR é tipo uma DR acalorada aí ela fala pare agora não pare e ela fala com agora assim tipo não só cuspindo fogo mas cara tudo ali o inferno caindo com toda fúria com toda raiva com todo ódio e ela coloca você seu salafrário você só veio aqui roubar a você acha que você vai ficar enganando todo mundo aqueles estúpidos dos Asuras você pode até enganar mas todo esse acontecimento de você morrer e ser renascido tudo isso veio para de alguma forma resolver o seu desejo e aí ela fala você Kátia atenção você que tem descoberto o poder do mantra da Mrita Sanjivani você Kátia você nunca vai poder usá-lo corretamente nunca que ele for invocado por você ele irá funcionar essa é a maldição da filha de Shukra de Vaiany e aí tem muito esse aspecto do amaldiçoar a pessoa no final do relacionamento etc e tal e aí o Kátia procurando se manter ali ele fala veja bem eu não fiz nada de errado então a única forma de se obter o Mrita Sanjivani é ensinado em segredo pelo seu mestre então por mais que eu não tenha feito nada de errado a sua maldição me deixa sem poder usá-lo e aí ela fala pare dessas palavras bobas eu já sei quem você é vai embora e aí o Kátia olha com raiva e fala mas antes de eu ir eu também vou retribuir a sua maldição ele olha pra ela fixamente e fala assim como você foi consumida por uma luxúria inapropriada você não vai se casar com ninguém dentro do seu clã essa é a maldição de Kátia o filho de Brihaspat e aí assim com digamos mais que DR e apocalíptica terminada o Kátia sai e vai pra o Shukra e fala qual é a relação correta entre o discípulo e a filha do mestre ela diz é claro meu filho eles devem ser como irmãos e irmãs fala de forma definitiva Shukra bom desde o início eu tratei Devayani Devayani como a minha irmã e nesse sentido eu acabo de recusar a proposta dela de casamento de pedido de casamento e o Shukra fala você agiu corretamente você agiu de uma forma dhármica Kátia que você tenha minha benção e que você possa ir então assim Kátia sai de volta com a maldição de que ele não poderia usar o manto antes de terminar essa parte da vida do Shukra o que acontece é que os alunos perguntam mas mestre você não contou essa história você não contou aquela história tem um monte de história do Shukra que você ainda não contou conta aí aí eu falo ok então vamos contar um pouco sobre rapidamente uma história que aqui também tem uma importância que é sobre a relação do uma da maldição de Shukra sobre de envelhecer precocemente que também é uma característica importante do Shukra quando o Shukra está aflito muitas vezes a pessoa perde o viço rapidamente e aí algum dia a filha de um rei estava na floresta a Samishita e ela estava no meio do andar e ela jogou a Devayane num poço e ela ficou lá depois disso o rei Yayati salvou a Devayane e a Devayane fez com que o seu pai Shukra transformasse essa filha desse rei Samishita na sua empregada doméstica a Devayane casou com o Yayati mas ele se apaixonou pela Samishita secretamente sarmista e também casou com ela secretamente e isso fez com que Shukra ficasse completamente raivoso em relação ao rei Yayati e condenou ele a ser um um velho prematuro que também quando a gente está vendo essas histórias é importante pegar toda a energética que existe de cada um dos grahas porque não é só o Shukra que está digamos assim na história todos os elementos que estão ali em todos os grahas estão fazendo parte disso bom aí tem a história do Shukra ficar com o olho só mas aí já é uma outra história isso vem mais pra frente vamos que vamos vamos orar arro